Meus amigos, vocês sabiam que o nome Liu Kang não era o nome original do nosso querido escolhido aí na franquia Mortal Kombat? Sabia não? Pois é, rapaz. Eu vou trazendo nesse vídeo de hoje esta e mais algumas outras curiosidades bem interessantes em termos de produção aí do Liu Kang que vocês podem ou não saber, né? Porque eu acredito que algumas pessoas saibam sim. Eu mesmo fiquei surpreso com algumas coisas que, sendo bem sincero, eu não manjava, entendeu? Então nós vamos trazer aqui, galera, os 7 fatos desconhecidos ou conhecidos aí por muita gente também, né? Do Liu Kang na franquia Mortal Kombat. Saudações, Delícias! Eu sou o Caio Nobre. Vamos lá, porque tem muita coisa interessante pra poder passar aqui pra vocês. Então, se você está curtindo esses videozinhos de Mortal Kombat aí nessa pegada de curiosidades, lore da franquia e tudo mais, já deixa o seu likezinho, cara, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter notificação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá pra primeira curiosidade, o primeiro fato do Liu Kang aqui que eu preciso comentar com vocês. Eu acredito que todos se lembram aí do ator, né? Do cara que deu vida pro Liu Kang tanto no Mortal Kombat 1 quanto no Mortal Kombat 2. Porque eles fizeram ali a captura de movimentos e usaram lutadores ali pra poder fazer os movimentos do personagem e servir ali como molde pra eles, né? E o Ho Sung Pak, se vocês se lembram muito bem aí, foi o cara que interpretou o Liu Kang tanto no Mortal Kombat 1 quanto no Mortal Kombat 2. Só que ele também, pode ser que algumas pessoas não saibam disso, interpretou mais um personagem além do Liu Kang no Mortal Kombat 1, que foi o nosso querido Shen Tsung. Sim, rapaz, olha só, eu não sabia disso. Eu fui descobrir pesquisando um pouco mais sobre a produção. O Ho Sung Pak fez também o nosso querido roubador de almas aí no Mortal Kombat 1, né? O que é bem compreensível também, né, pessoal? Porque inicialmente ali, o primeiro Mortal Kombat estava sendo feito, os caras não tinham muita verba, então não tinha como eles ficarem contratando várias pessoas ali pra poder fazer os moldes e os movimentos do personagem. Então eles acabaram reaproveitando realmente muita coisa, né? O próprio Daniel Pezina mesmo, ele faz além do Johnny Cage, os ninjas também. Mas eu particularmente achei muito interessante, cara, isso daqui, porque eu realmente não sabia, entendeu? E o Ho Sung Pak, ele deixou de fazer o Liu Kang após o Mortal Kombat 3, pois ele foi substituído aí pelo Eddie Wong. Uma pena, cara, porque eu gostava muito do Ho Sung Pak, principalmente pela participação dele, eu acho que vocês vão se lembrar aí, do WMAC Masters, que ele faz o Superstar, eu acho que esse era o nome do personagem dele lá, e era uma série muito da hora, cara, sério. Se vocês procurarem no YouTube aí, vocês encontram alguns episódios pra vocês assistirem. Agora, mais uma curiosidade aqui, mais um fato sobre o nosso querido Liu Kang, é que ele esteve presente em todos os jogos da franquia, mas não em todos os spin-offs, né? A gente conhece alguns aí meio zoadinhos, que o Liu Kang não aparece como personagem principal, jogável e tudo mais. Mas tem um jogo, sim, da franquia principal, que ele não aparece como um personagem jogável. Vocês se lembram qual é? Pois é, ele mesmo, rapaz. Mortal Kombat Deadly Alliance foi o jogo que o Liu Kang não apareceu como personagem jogável, coisa que deve ter deixado muita gente cabreira aí, tal qual eu fiquei com o Mortal Kombat 3, quando ele veio, e não tinha o meu querido escorpetinho, meu querido quentinho lá, como personagem jogável no Ross, né? Então, eu sei bem como é a sensação, e a gente sabe o porquê que o Liu Kang não tá presente no jogo, né? Pois é, é por isso aí mesmo. Agora, mais uma curiosidade aqui, pessoal, acerca do Liu Kang, que eu fiquei bastante surpreso, eu realmente não sabia, entendeu? Depois comentem aqui se vocês já tinham conhecimento disso, é que o nome do Liu Kang, originalmente, não era pra ser Liu Kang. Ele se chamaria, eu vou até lendo meu roteirinho aqui, que é meio difícil de falar, Yoshitsune Minamoto. O quê? Esse deveria ser o nome do nosso querido Liu Kang aqui, que é o nome de um personagem histórico de um famoso clã japonês aí, mas o nosso querido John Tobias, o cara que tem o bom senso ali, né? Pensou, não, eu acho que esse nome não vai encaixar, não vai ficar legal, vai ser meio complicado a gente lidar com esse nome aí, bora trocar e botar Liu Kang mesmo, que é muito mais fácil. É verdade. O pessoal só chama ele de Liu, então é muito mais de boa. Imagina você falando, Yoshitsune? Yoshitsune. Wings. Ou então falando o nome dele todo, né? Yoshitsune Minamoto. Wings. Esse negócio é quase um trava-língua, cara. Realmente não ia combinar não, e que bom que eles trocaram, porque o nome Liu Kang é realmente muito mais da hora, né, cara? Vamos combinar. Teve uma curiosidade que eu encontrei aqui, galera, enquanto eu tava pesquisando, entendeu? Que assim, eu particularmente não senti tanta diferença quando eu fui pesquisar os voids aí desses jogos pra poder fazer um comparativo, mas vocês aí devem ter um ouvido muito mais afiado do que eu e podem ter percebido melhor. Porque eles dizem que o sotaque do Liu Kang, que era um americano normal em Shaolin Monks, ele foi alterado no Mortal Kombat vs. DC pra um sotaque um pouco mais inspirado ali nas regiões do leste asiático. E aí depois, no Mortal Kombat 9 e no Mortal Kombat X, eles voltaram novamente com o sotaque americano e no Mortal Kombat 11, novamente eles voltaram com esse sotaque mais voltado ali pro leste asiático. Eu realmente não cheguei a perceber, assim, as diferenças, entendeu? Eu não sei se é porque, por exemplo, nesses jogos mais novos, né, eu tava jogando só dublado, né, o Mortal Kombat X e o Mortal Kombat 11, então eu não senti essa diferença do X pro 11 por motivos óbvios, né? Porque eu não cheguei a jogar um negócio em inglês mesmo pra poder perceber. Mas eu pesquisei ali uns voids do Mortal Kombat Shaolin Monks, do Mortal Kombat vs. DC, e eu realmente não senti essa diferença com base nessa curiosidade que eles estão trazendo aqui pra nós. Depois comentem aí o que vocês acham, se vocês realmente sentiram essa diferença, de um sotaque de um jogo pro outro. Porque pode ser que o velho pai aqui não tá conseguindo perceber as coisas mais direito, cês tão ligado, né? Com certeza! E uma outra curiosidade bem legal, cara, com relação ao Liu Kang aí, fazendo uma referência ali ao Bruce Lee, que é aquele grande ator lá de filmes de luta, que claramente o Liu Kang foi inspirado, tem uma interação dele com o Reptile no Mortal Kombat X, que ele chama o Liu Kang de Little Dragon, que traduzindo pro português é Pequeno Dragão, que é a tradução em inglês do nome em mandarim do Bruce Lee, o nome artístico que eles deram pra ele, no caso, né? Que é Lee Shao Long. Então, assim, outra curiosidade bastante interessante. Eu dei uma pesquisada aqui, a gente realmente tem esse diálogo dos dois personagens lá no Mortal Kombat X antes de uma luta começar. E é bem legal, né, cara? Eles fazerem essas referências aí ao grande Bruce Lee, que realmente foi uma grande inspiração também para o nosso querido Liu Kang. E falando de Bruce Lee, rapaz, tem uma outra curiosidade que eu peguei aqui, que diz o seguinte, o Liu Kang, ele não foi o primeiro personagem de um jogo de luta a se inspirar no Bruce Lee, né? Que a galera da produção pegou o Bruce Lee como inspiração para poder criar ali esse personagem. Não, ele foi o segundo, de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui, pois o primeiro foi o King Dragon do jogo World Heroes. Sim, rapaz. E esse jogo, ele foi lançado dois meses antes do primeiro game do Mortal Kombat. Então, olha só a pequena diferença de tempo aí, mas acabou que o King Dragon, ele foi sim o primeiro personagem de um jogo de luta inspirado no nosso querido Bruce Lee. É uma curiosidade um tanto quanto pequena, vamos dizer assim, mas eu achei bastante interessante trazer essa informação aqui para vocês. E por fim, meus amigos, uma última curiosidade aqui acerca do nosso brother Liu Kang, the Chosen One aí do Mortal Kombat, é que, de acordo com as suas informações pessoais na franquia, o pai do Liu Kang se chama Lee Kang, Lee mesmo, de Bruce Lee, e a mãe dele se chama Lin Kang. E por muitos anos, a gente ficou sem saber quem eram realmente os pais do Liu Kang ali, quais eram os seus nomes e tudo mais. E recentemente, a gente viu lá no Battle of the Realms, pelo menos naquela história que é contada na animação ali, né? O destino dos pais dele. E o porquê que o Liu Kang acaba se tornando um órfão aí, e indo para a sociedade da Lotus Branca ali, primeiramente no Templo Shaolin, para poder treinar e tudo mais, e depois ele é transferido para essa sociedade aí, para poder ser treinado e guiado pelo nosso querido Raiden. E é dito também, nessas pesquisas que eu fiz, que ele tem um irmão mais novo, que é o Sho Kang. Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar disso, entendeu? Estou trazendo essa informação aqui para vocês. Se vocês já viram isso em algum outro lugar, deixa aqui nos comentários também, complementando. E eu lembro que nós temos, sim, um irmão do Liu Kang, que aparece no filme do Mortal Kombat de 1995 aí, que é o Shan, que morre para o Shang Tsung no início e tudo mais, e faz o Liu Kang querer vingança no torneio contra o nosso querido roubador de almas, interpretado aí pelo ator Steven Ho. E com esta última curiosidade aqui, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí esse vídeozinho um pouco diferente, trazendo alguns fatos aqui desconhecidos, ou até mesmo conhecidos por alguns aí. Tenho certeza que muitos já manjavam de tudo isso que eu comentei, porque a comunidade Mortal Kombat é sagaz, rapaz. Não perde nenhum detalhe. Então, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem que eu traga mais vídeos assim, com curiosidades e fatos sobre algum personagem da franquia Mortal Kombat, e complementem aí, caso eu tenha esquecido de alguma coisa. Tragam também outras curiosidades, caso eu não tenha citado alguma aqui. E, novamente, não se esqueça de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal. Vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí. Até mais e fomos, galera!